Bom dia, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Franco, esse aqui é o Renato. Nós somos da 3Eixos, uma empresa de tecnologias 3D aqui de Brasília mesmo. E nós vamos estar aqui discutindo com vocês hoje sobre novos aspectos da 4ª Revolução Industrial, que é da produção industrial personalizável. A gente queria começar fazendo essa pergunta, né? Já imaginou um tênis que caiba em qualquer pé? Essa é uma pergunta chave, porque quando você normalmente vai comprar um tênis, tênis é um produto que, assim, ele é vendido de vários tamanhos, né? Mas a única variável que você tem quando você vai comprar um tênis, que eles fornecem para você, é o comprimento do tênis. É só isso. E isso não é o suficiente para calçar confortavelmente qualquer pé. Porque os pés das pessoas, elas têm tamanhos diferentes, às vezes a mesma pessoa tem os dois pés diferentes. Então, um tênis com formato, com molde padrão, nunca vai calçar perfeitamente o seu pé. E antes de responder essa pergunta, né? A gente vai entrar um pouco na história e falar um pouco das 4 Revoluções Industriais que a gente já viveu. A primeira Revolução Industrial, ela remete ao século XIX, que foi aquela revolução quando a gente teve a introdução das máquinas a vapor dentro da indústria, né? Nessa Revolução, a gente tem a criação dos trens, das locomotivas, e aí a gente começa a aproximar a matéria-prima das fábricas. A gente tem as fábricas crescendo nas cidades, as cidades crescendo ao redor das fábricas, e a matéria-prima, que era distante, começa a se aproximar com a locomotiva. Na Segunda Revolução Industrial, a gente já tem o acréscimo da energia elétrica. Com a energia elétrica, a gente consegue miniaturizar as gigantescas máquinas, né? E a gente consegue fazer com que mais fábricas se instalem na cidade. A cidade, não agora, não cresce em volta de uma indústria têxtil. A cidade começa a crescer em volta de um setor industrial de fato. E aí você aproxima as fábricas e você começa a criar uma certa priorizar cada fábrica para produzir um certo tipo de elemento, né? Você já não tem a mesma fábrica produzindo em todas as etapas do processo industrial. Uma fábrica vai produzir, por exemplo, embalagens de salgadinho. A outra vai produzir os salgadinhos. Você não vai produzir tudo no mesmo lugar. Você aproxima as fábricas com isso. Na Terceira Revolução Industrial, a gente já tem, isso aí, em meados da década de 50, a gente tem a introdução do computador. E com isso, a gente começa a digitalizar as máquinas. Digitalizando as máquinas, a gente começa a... tornar elas mais inteligentes e flexibilizar um pouco a linha de produção. Apesar de não flexibilizar tanto, né? Na Terceira Revolução Industrial, nesse contexto, começam a surgir as impressoras 3D na década de 80 e as máquinas CNC na década de 60 e 70. A gente tem a impressão de que, com esse boom de impressora 3D nos últimos anos, a gente tem a impressão de que a impressora 3D é uma coisa muito recente, né? Só que você tem aí a tecnologia começando há 30 anos atrás, quase 40 anos atrás. Exatamente. E, por fim, a gente evoluiu, né? E começou a usar essas máquinas CNC, essas impressoras 3D, na quarta evolução industrial, que é a internet das coisas, na criação de modelos customizáveis, né? Produção em série customizável. Como se dá isso? A gente tem a produção de modelos algoritmos ou, então, de modelos digitais. Esses modelos podem ser produzidos distantes da fábrica, mas eles são aproximados da produção através da internet, através de redes de conexão. E aí você consegue ter uma aproximação maior entre o designer e a produção. Coisa que não acontecia desde quando a gente começou na primeira revolução industrial, onde o designer, muitas vezes, foi afastado dessa produção. Que antes ele, o designer era o produtor, né? Ele era o artesão que fabricava as peças. E aí começou a ser o maquinário, o técnico especializado, que ia fabricar aquelas peças para o designer. Agora a gente já está tendo um caminho contrário com a quarta revolução industrial. Para ter uma ideia, na quarta revolução industrial a gente tem uma miniaturização tão grande das máquinas que nós temos indústrias inteiras que antes ocupavam espaços gigantescos de 800 metros quadrados entrando em salas de 80 metros quadrados no processo que a gente chama de farm print, né? Que são fazendas de impressora 3D. E aí a gente consegue ter uma miniaturização da linha de produção, aumentando a produtividade das peças. Como o Rodrigo disse, antigamente você teve um... No começo você tinha o designer trabalhando na peça, né? Com o tempo você foi afastando ele, o designer foi sendo afastado, trabalhando apenas na parte do desenho, do projeto e as outras pessoas tomando conta disso. E na quarta revolução industrial você tem o designer voltando a trabalhar diretamente com a peça. Atualmente você pode fazer o seu projeto, apertar um botão e você tem a peça impressa. Sem contar que você pode ter uma impressora, essas máquinas industriais dentro de casa, a um custo relativamente baixo, né? De produção. É, nos últimos anos você tem a impressora 3D entrando na casa das pessoas. Você tem máquinas como o CNC, corte a laser, todas essas máquinas ficando, sendo possível de você trabalhar com elas na sua sala. O que você não tinha como fazer antigamente, né? Então, a gente começou a ver sobre as impressoras 3D e tudo mais, só que impressora 3D por si só, a quarta revolução, a máquina por si só, ela não consegue fazer nada. Olha, os processos envolvendo a quarta revolução industrial, eles são realmente isso, são processos. Nós temos as máquinas, mas nós temos o processo. E todo o processo 3D começa com a criação de um modelo digital. E para falar um pouquinho sobre modelos digitais, e as diferentes conceitos de modelos digitais, a gente vai falar um pouquinho sobre modelagem tridimensional. Sim, atualmente a gente consegue dividir claramente a modelagem 3D em quatro grupos separados, né? A gente tem a modelagem poligonal. A modelagem poligonal você trabalha diretamente movendo os vértices, as arestras e as fases de modelo 3D. Você não tem uma grande precisão, e essa é uma técnica normalmente não muito usada na produção industrial. Você usa ela quando você quer fazer algum modelo orgânico que você quer anexar a um projeto mecânico, né? Essa técnica é normalmente mais usada em animação, filme. Usa impressão 3D, mas no caso para escultura, essas coisas assim. O segundo modelo de modelagem 3D que a gente tem atualmente, esse é um dos mais recentes, ele surgiu no começo dos anos 2000, e ele meio que criou uma revolução na qualidade dos jogos, né? Antigamente tinha jogos que eram muito poligonais, você vê na época do PlayStation 2, por exemplo, PlayStation 2, PlayStation 3, e você já tem um modelo com texturas mais realistas, que não são pinturas, são modelos com relevo, com técnicas de mapeamento, que dão a impressão que você tem uma textura tridimensional em vez de uma textura chapada. E essa técnica é muito usada para a produção de boneco, produção de esculturas mesmo, produção de modelos de jogos, modelos de filmes, é isso que a gente tem atualmente. Só ressaltando que essa técnica também, ela tem baixa qualidade para a dimensional, né? Por conta da própria origem dela, que é basicamente você modelando em cima de uma massinha, né? No caso, você não tem a massa física, mas você tem uma massa de polígonos, com uma quantidade enorme de polígonos, milhões de polígonos, você trabalha em cima, esculpindo, você tem até ferramentas que são semelhantes às ferramentas de escultura manual. Sim. E ela acaba dando resultados que são imprecisos mecanicamente, então você não vai ter produção de peças mecânicas dessa forma. Para a produção de peças mecânicas, projetos mecânicos e tudo mais, a gente tem a modelagem paramétrica. A modelagem paramétrica, ela foi concebida já para a produção de peças mecânicas, ela surgiu junto das primeiras CNC's, e ela só vem evoluindo na interface gráfica dela, né? Só para auxiliar a concepção dos projetos mesmo. No início, só para dar uma ideia, para se projetar um modelo tridimensional, para você conseguir fazer ele em uma impressora 3D, nem tanto em uma impressora 3D, mas para você conseguir fazer ele em uma CNC, por exemplo, um corte CNC programado, você tinha que furar os cartões, cartões era aquela tecnologia bem arcaica do computador mesmo, furar cartões para poder escrever um programa com aqueles cartões, para o computador poder calcular algumas variáveis de movimento, e aí fazer a questão do corte. E agora não. Hoje em dia a gente já tem uma interface gráfica, já bem evoluída, bem estruturada, nesses softwares paramétricos. Uma parte muito vantajosa do software paramétrico é que você trabalha em cima de parâmetros muito bem definidos, diâmetros, distâncias, tamanhos, profundidades, tudo muito bem definido. Então, isso acaba que é justamente, é bem definido justamente para facilitar a produção de peças mecânicas. Ele tem uma característica muito importante, que você consegue trabalhar com peças hierárquicas, então você pode trabalhar montando peças em cima de outras peças, e se você mudar dimensões da primeira peça, as outras vão ser atualizadas de acordo com aquelas mudanças, é claro que isso só vai ser possível se não prejudicar a geometria das peças sequentes. E é hoje em dia a modelagem mais utilizada no mundo na questão de fabricação, no processo fabril. O último modelo, a última categoria de modelagem 3D que a gente quer falar aqui é a algorítmica. A algorítmica, por si só, ela também é modelagem paramétrica, só que ela tem se destacado muito nos últimos anos por conta de algumas possibilidades da produção de modelos únicos, você modela uma vez e consegue criar famílias de modelos a partir de uma modelagem primordial. Isso acontece porque a modelagem algorítmica, você começa a trabalhar como se fosse um programa. você trabalha com variáveis algorítmicas que você deixa elas em aberto e o usuário consegue entrar com os dados dele, ele consegue entrar com os dados dessas variáveis e assim gerar um modelo completamente customizado por ele. Existem várias formas de você trabalhar com essas variáveis, inclusive ontem a gente estava aqui dando um workshop falando sobre, ensinando a fazer um modelo desses, algoritmo, de uma medalhinha onde você conseguia editar o que estava escrito na medalha, quantos lados tinha um polígono e etc. A gente vai dar alguns exemplos aqui sobre a indústria em volta dessa modelagem algorítmica. Então, vamos aguardar aí. No caso, voltando aqui um pouquinho ao que ele estava falando sobre a medalha, no caso, o que a gente fez foi a gente escreveu um programa que a pessoa escolhia o que ela queria da medalha dela. Que, teoricamente, seria a mesma coisa para a indústria. Você tem um produto que você quer que seja adaptado ao corpo de uma pessoa, então você escreve só o programa, o programa vai gerar um modelo que é editado de acordo com o corpo da pessoa. No caso, as dimensões do corpo da pessoa acabam entrando com as variáveis, as diferentes variáveis. É muito legal o processo do algoritmo porque você consegue trabalhar muito facilmente com funções matemáticas. Então, você estruturando uma modelagem simples de um tronco se partindo através de uma programação e depois colocando essa modelagem simples em loop e fazendo ele se partir, se partir, se partir, você está criando uma modelagem fractal. No caso, você pode estar gerando uma mesa como essa. Muito interessante que é uma mesa feita de fractais onde em 15 minutos a pessoa consegue modelar algo complexo desse jeito e com uma aparência orgânica. Lembra muito o processo de modelagem fractal que se tinha antigamente para a produção de árvores e coisas do tipo. Então, dá um resultado bem interessante na questão da modelagem. Outra questão que você pode fazer é que você constrói, por exemplo, um jogo de chá. Você cria alguns parâmetros para o seu jogo de chá, cria algumas variáveis e aí você consegue fazer com que o usuário mude as variáveis, por exemplo, como o formato da base do copo. E mudando o formato da base do copo, você vai conseguir resultados diferentes com o mesmo modelo, com a mesma programação. Aí você consegue gerar famílias de produtos diferentes, famílias de produtos customizáveis, sem gastar muito mais tempo do modelador. Então, o modelador trabalha em um único programa e as opções desse programa são infinitas. Aí, só puxando um pouquinho o que a gente falou no começo sobre esse boom da impressão 3D nos últimos anos, esse jogo foi possibilitado recentemente por essa abertura da tecnologia da impressão 3D. Aqui, no caso, vocês podem ver que você tem um modelo 3D gerado e atualmente você consegue imprimir direto em cerâmica. Você tem a massa, você consegue injetar a cerâmica e você consegue queimar a cerâmica para fazer a peça já. Então, o designer imprime na casa dele, pega a peça, queima, faz o processo de fabricação da cerâmica e você tem pronto um jogo de chave de cerâmica. Eu vou dar alguns exemplos aqui dos principais softwares algoritmos que nós temos hoje no mercado. Um que eu gosto demais é o OpenSCAD, que é esse aqui do canto esquerdo, porque, além dele ser gratuito, ele é código aberto, ele tem uma evolução bem constante. Ele, apesar de ser muito difícil para o designer começar a modelar nele, visto que o designer tem que aprender a linguagem computacional mesmo, ele tem que estar programando em texto, no caso desse software, para gerar o modelo, acaba que facilita demais na questão do usuário, porque ele gera um programa extremamente leve e dá para upar ele em qualquer página de internet e o usuário só entra depois com as variáveis e pronto, ele já baixa ali o resultado final já pronto, já customizado para ele. Outro que é muito interessante estar comentando é o Grasshopper, que está dentro do Rhinoceros, é um plugin do Rhinoceros. Ele é interessante pelo fato que ele já tem uma interface mais amigável, ele lembra um pouco mais aquela imagem que eu mostrei, que tem as janelinhas, você puxa as janelinhas de função e vai ligando elas para gerar as funções e os cálculos matemáticos. Um programa que não está aqui, mas está sendo muito utilizado pela arquitetura é o Revit. Ele também tem como transformar os parâmetros em algoritmos e você criar estruturas arquitetônicas baseadas em algoritmos, aí você tem estruturas muito interessantes sendo criadas, tipo, muitos, isso tem sido muito utilizado hoje em dia na produção de fachadas de prédio, mas está sendo incorporado também na produção dos próprios prédios, para a otimização da iluminação e coisa do tipo. E dentro dessa otimização do programa algoritmo, você pode passar ele por coisas que a gente chama de algumas rotinas que podem testar algumas combinações de variáveis para ter resultados bem definidos. Como, por exemplo, você testa, pega uma, você tem que montar uma estrutura que tem que gerar a maior quantidade de sombra possível. Você monta a estrutura do jeito que você acha que vai ficar, o design dela vai ficar o melhor possível, e aí você começa a mudar algumas variáveis, deixar algumas variáveis em abertas dela, abertas dela, e o programa começa a testar diferentes variáveis, rodar essas diferentes variáveis, para ver qual vai ser a melhor variável que vai gerar a melhor sombra. E aí você tem uma otimização genética do programa. Essa otimização é feita pelo mesmo princípio genético, você cria famílias, indivíduos, que vão se reproduzindo entre si, as variáveis vão se reproduzindo entre si, e vão ser testadas, onde as melhores variáveis vão continuar no páreo, e as piores variáveis vão acabar morrendo, não vão conseguir se reproduzir tanto, vão acabar morrendo. Esse aqui é um exemplo muito legal, esse aqui é um exemplo muito legal de design genético, que o cara, ele pegou várias cadeiras que são clássicas na arquitetura, na arquitetura não, no design, são cadeiras bem clássicas na história do design, e ele foi misturando essas cadeiras através de softwares algoritmos. Está rodando aí o... Opa! Tivemos um problema técnico aqui com um gifzinho que a gente tinha, mas tranquilo, aí você tem a transformação das cadeiras, você tem meio termos que ele consegue pegar entre duas cadeiras, e aí conseguir uma cadeira otimizada, de design otimizado entre duas cadeiras já pré-estabelecidas, né? Explicando esse gif aqui que não está funcionando, no caso, a gente tinha várias cadeiras e vários filhos de conjuntos de cadeiras mesclando entre si, mostrando as variáveis de acordo com os pais das cadeiras, mas infelizmente o gif não funcionou. Aqui a gente tem, voltando naquele exemplar, um sapato que funciona para todo mundo, aqui a gente vai começar a trazer alguns exemplos aqui de empresas pelo mundo que estão aparecendo aí, aqui no caso a gente tem a FIX, ela é uma empresa dos Estados Unidos que ela, a partir do escaneamento do seu pé, que você faz em casa, eles só te mandam um papel, você tira umas fotos do seu pé em cima desse papel, e a partir dessas medidas, eles geram uma palmilha, um tênis especificamente para você, e te mandam depois de um mês. Esse tênis é completamente impresso em 3D, em impressoras coisas de tecnologia FFF como essas aqui, e são tênis que vão caber perfeitamente no seu pé, no caso você simplesmente vai ir no site deles ou então no aplicativo deles selecionar qual desenho do tênis que você quer e o tênis vai ser gerado, o tênis é modelado em um programa algoritmo, e as variáveis do programa algoritmo são preenchidas com os dados do tamanho do seu pé. Então você vai ter um tênis perfeito que vai caber em você. E fazendo uma propaganda no nosso workshop amanhã, esse processo de fotogrametria, que é o escaneamento do seu pé, nós vamos estar assinando aqui no espaço multi, amanhã, ao meio dia, como você fazer o escaneamento a partir do seu celular. Qualquer peça, você tem que levar uma peça, o celular, e o aplicativo instalado no computador. O computador tem que ser o Windows, Windows, infelizmente. Infelizmente. Mas acho que a maioria deve usar Windows, né? Mas fica aí a dica, amanhã, meio dia, o escaneamento 3D e suas aplicações no workshop multi, ok? Continuando, né, nessa questão de tentar responder aquela pergunta inicial, né? Imagina um tênis caindo em todo pé. Nós temos aqui no Brasil um exemplo já de uma indústria que está produzindo palmilhas personalizadas. a peça em dor. O nome da indústria, aquela ali, ali está o nome do lado. A peça em dor é uma fábrica em São Paulo que o dono, ele estava à beira da palência, ele produzia palmilhas personalizadas. Aqui só um exemplo, a impressão da palmilha, né? Ele produzia palmilhas personalizadas, só que de EVA e ele estava indo à falência porque a produção dele estava baixa, não estava batendo, não estava fechando no final do mês, nem nada do tipo. E aí... No caso, todas as palmilhas eram feitas pelo artista, né? Pelo funcionário. Ele pegava os dados e tinha que ficar testando a palmilha e lixando. Então, você caiu em vários erros de funcionário mesmo, né? De erros humanos. Erros humanos da construção da palmilha, né? E acabou que alguns anos atrás ele começou a investir em impressoras 3D, ele comprou 15 impressoras 3D e ele montou uma verdadeira fazenda de impressoras, né? Onde ele está imprimindo essas palmilhas, agora com a certeza da precisão técnica, né? De que essas palmilhas vão estar sendo produzidas. É, no caso, eles fazem o escaneamento como a FITS, eles fazem o escaneamento 3D do pé e além do escaneamento 3D do pé, eles também fazem o escaneamento da sua pisada. Então, você tem um equipamento de pisada, né? Que ele testa qual é a sua direção de pisada, pra que lado você pisa mais, pra que lado você pisa menos, o formato do seu pé e a partir disso você tem todos os dados necessários pra construir uma palmilha especificamente pra você. E o que eles fizeram foi reduzir todo o trabalho manual de você construir a palmilha manualmente, esculpir a palmilha, transformar isso em impressão 3D e atualmente tudo que eles têm de trabalho manual é lixar a palmilha pra tirar o efeito esse efeito de camada da impressão 3D e adicionar uma cobertura na palmilha pra melhorar o conforto. Hoje eles funcionam num espaço que é 10% do chão de fábrica que eles tinham antes. Antes eles tinham um chão de fábrica de 800 metros quadrados onde vários funcionários ficavam fazendo as palmilhas manualmente, em vários maquinários pesados. Hoje em dia eles têm uma sala de 80 metros quadrados e eles aumentaram a produção em 60%, aumentaram a margem de luxo em 70% e eles entregam uma palmilha personalizada pronta em dois dias. Que no caso é a metade do tempo que eles trabalhavam antigamente. Metade do tempo que eles trabalhavam antigamente. Parou de novo aqui, velho. Outra indústria que está se adaptando nesse mundo dos tendes é a própria Nike e Adidas. Elas já estão começando seus primeiros testes com as impressoras 3D. No caso, quando você vê uma impressora 3D atualmente dessas mais simples, filamentos, você tem o problema do tempo. Esse tempo você não consegue competir esse tempo. Não consegue ser vantajoso o suficiente para você substituir uma máquina de gestão ou qualquer coisa do gênero por uma impressora 3D. Só que aí você tem a evolução da máquina. Então você tem algumas empresas como a Carbon 3D. Tem uma outra que eu esqueci o nome agora que também é meio que a concorrente dela. Eles conseguem reduzir o tempo de fabricação de uma impressão de horas para minutos. Então você tem uma palmilha dessas que você consegue fazer em 13 minutos. Numa impressora dessa você faria em algumas horas, umas 4, 5 horas, 6. Então você começa a deixar o maquinário concorrer com outro tipo de máquina. Isso é claro, tipo, para diferentes tipos de produção, né? Alguns tipos de produção, essas impressoras 3D mais simples já conseguem, por serem mais baratas também, elas já conseguem otimizar muito a produção quando você usa elas em escala de... quando você usa uma fazenda de impressoras 3D, né? É, como o próprio Inception da impressora 3D, né? Que é a impressora 3D fazendo ela mesma. Então, você consegue ter um chão de fábrica de produção de impressoras 3D com a própria impressora 3D. A gente tem um exemplo atual também que é a Black Belt que ela consegue imprimir as peças de forma contínua. Você carrega na máquina alguns arquivos e ela fica imprimindo e injetando as impressoras, as peças impressas continuamente. É... Nesses exemplos aqui que a gente está dando, eles já são exemplos desse tipo de produção onde você pega várias máquinas que vão estar produzindo peças constantemente no mesmo espaço. É o nosso conceito de fazendas de impressora 3D, né? Tem vários tipos delas. Algumas são mais automatizadas, outras são menos automatizadas. Como a produção, por exemplo, das famílias era menos automatizada. Era com máquinas bem parecidas com essa, inclusive. Aqui nós temos a Black Belt só para ilustrar. Onde você tem um cinto contínuo que vai estar trabalhando ali no eixo Y. Funcionando como o eixo Y da peça. E aí você vai estar tendo a impressão ali contínua, né? De todas as peças. Nesse exemplo aí elas estão imprimindo uma outra impressora que é a Prusa que é um das pessoas um dos nomes os principais nomes no meio da impressão 3D do movimento RepRap, né? Que popularizou a impressão 3D. A impressora dele atualmente é o modelo mais comum de impressora de baixo custo. Expandível no mercado. além da Formlabs, né? A gente tem outros tipos de modelos de tecnologia parecida. Além da Black Belt. Além da Black Belt, quer dizer, a gente tem outros modelos. Essa daqui é, por exemplo, a versão da Stratus, né? De uma... De uma fazenda de impressoras 3D já mais automatizada também. No caso você tem esses módulos com três impressoras 3D cada onde eles vão imprimindo também num plástico em cima de um filme, né? E esse filme vai sendo rejetado da impressora. Automaticamente. Aquele exemplo ali é um exemplo bom, né? No vídeo eles falam que é um projeto de uma faculdade, né? Alguns alunos precisariam de ficar na impressora horas e horas e horas imprimindo peça por peça pra fazer um projeto que é totalmente cada pedaço do projeto da pessoa é um pedacinho de impressão diferente com um modelo diferente então ele só consegue ele consegue carregar todos os arquivos direto no... Ele consegue carregar todos os arquivos direto no servidor e mandar imprimir dia e noite e ter o projeto pronto em x dias. Também tem a opção da Form 1 que é outra tecnologia de impressão 3D que é a esterilitografia, né? Que trabalha com a solidificação de resina líquida que também é semi-automatizada só o último processo acaba ficando manual que eles ainda não conseguiram encontrar uma solução decente eles falam que é pra deixar o usuário escolher como ele vai fazer esse último processo, né? As variáveis desse último processo mas é que eles ainda realmente não conseguiram conceber uma uma opção pra fazer essa finalização, né? que é mergulhar a peça em raios ultravioletas pra enrijecimento da peça. Não tá passando aqui não. Vamos falar um pouquinho sobre a gente, né? A nós da Três Eixos. Nós somos uma empresa que a gente tá aqui em Brasília a gente fala que nós somos catalisadores da Quarta Revolução Industrial, né? Nós temos o interesse de passar educação de educar mesmo as pessoas nessa questão da Quarta Revolução além de fornecer produtos e serviços pra pra quem tiver interessado na produção de peças impressas e dentro e consultoria dentro dessa Quarta Revolução. Um dos exemplos do nosso serviço nós já estamos há um ano oferecendo de graça workshops de impressão 3D pra quem tem interesse de trabalhar com a produção 3D. Praticamente no começo eram mais vezes semanalmente duas ou três vezes por semana agora a gente tá duas vezes a cada 15 dias num mega space aqui da Casa Thomas Jefferson da 605 Norte 605 Norte a gente tem nossa grande parceira Casa Thomas Jefferson que também é um grande catalisador de designers e makers aqui de Brasília eles acolhem todo mundo que quer trabalhar com produção digital produção corte a laser impressão 3D construção de é um maker space completo lá aí aqui alguns serviços que a gente oferece questão de equipamentos a gente fabrica impressoras 3D essa aqui no caso é a nossa Garnet S é a nossa primeira impressora 3D disponível no mercado nós também temos alguns protótipos de uma de SLS que é de resina aquela tecnologia que tá solidificando resina nós também temos uma versão dessa impressora maior no caso essa aqui tem um volume de impressão de 20 por 20 por 27 a outra é 30 por 30 por 45 centímetros nós também fornecemos workshops a questão de modelagem 3D a gente faz também se você tiver interessado impressão 3D se você já tiver um modelo pronto consultoria e questão também de terceirização de pesquisa e design se vocês tiverem um projeto ideia de um projeto e quiserem conceber ele a gente pode estar fazendo isso também aqui uma apresentação rápida da nossa impressora 3D a Garnet ela é tecnologia FFF a Garnet S essa tecnologia FFF é a questão do filamento né Fizzic Filament Fabrication que ela trabalha com filamento de plástico que é fundido e depositado em camadas ela tem uma estrutura estilo bolden que dá mais precisão dá menos erro menos vibração tira peso da estrutura e acaba possibilitando que a impressora consiga adquirir umas velocidades mais elevadas possui mesmo aquecida e tem um volume de impressão que eu já tinha falado de 20 por 20 por 26 e meio centímetros a Garnet L é um dos nossos protótipos que eu falei que é uma impressora maior a Ruby é a nossa impressora SLS ela ainda não está em fase de fabricação ela está em protótipo ainda a Garnet L ela deve estar saindo já no ano que vem já em fase de produção de comercial mesmo questão de serviços a impressão 3D aqui alguns modelinhos que a gente já imprimiu fotogrametria é um dos serviços que a gente está fornecendo também de escaneamento 3D que a gente vai dar o workshop amanhã se você quiser escanear qualquer coisa do seu celular você aparece lá no espaço multi precisa do celular e de um computador Windows e modelagem 3D também é outro serviço que a gente está embarcando nessa indústria muito obrigado aqui tem o nosso contato nosso e-mail curta a gente no Facebook e no Instagram e quaisquer dúvidas a gente está feliz em estar tirando aqui agora boa tarde meu nome é Felipe eu queria saber qual que é a precisão dessas impressoras então no caso atualmente você tem um range grande de impressoras por exemplo eu vou dar o exemplo da nossa por enquanto dependendo do bico que você escolher ele varia numa faixa de 200 a 400 microns no modelo básico que são 0.4 milímetros de precisão aí você tem impressão essa impressão do bico são impressão no eixo X e no Y porque o X e Y é dependente do bico da impressora aí você tem uma resolução de camada dependendo do seu fuso que move a mesa então dependendo do passo do seu fuso você tem uma resolução maior ou menor no caso desse aqui você tem um passo de 0.4 de 40 microns 0.04 milímetros mas aí você tem outras impressoras que já estão na resolução de nanômetros já estão na resolução de nanômetros você consegue fazer lentes usáveis com ela lente de telescópio lente de microscópio já está nesse caso de nanômetros já essas de resina o médio normalmente fica na faixa de 25 a 10 microns só para ilustrar um pouco a precisão mecânica dessas peças a precisão que a gente consegue nessas impressões todas essas peças vermelhas dessa impressora foram impressas em outra impressora igual a ela então você consegue construir a mesma máquina na mesma impressora você não precisa de um outro método mais preciso beleza bom dia eu sou o Paulo e eu entendo que a indústria o setor da impressão 3D também estabelecido na questão dos materiais PLA ABS e a questão dos outros materiais que geralmente são utilizados na indústria ligue de alumínio ligue de de outros metais aço esse tipo de coisa cerâmica você falou e como que está atualmente a gente tem diversas técnicas de impressão 3D a gente tem impressão 3D de concreto cerâmica chocolate açúcar aquela carbon lá ela consegue trabalhar com os materiais os mesmos materiais usados na indústria atualmente de injeção ela consegue trabalhar então por exemplo tem um fato interessante da 4ª evolução industrial que é você não tem uma máquina você não tem mais estoque na sua empresa porque por exemplo você pode ter uma carbon dessa uma impressora dessa na sua na sua na sua na sua oficina aí vamos supor que quebrou a sua maçaneta e a maçaneta do carro é cinza e tem a cor específica aí do seu gol aí a Volkswagen pode disponibilizar os materiais o design daquela maçaneta você só coloca na impressora 2 minutos 3 minutos aquela maçaneta vai estar pronta só precisa ter um insumo na sua na sua na sua na sua empresa e você tem também impressora de material de metal hoje você está usando está usando a impressão 3D na indústria aeronáutica na indústria aeroespacial na indústria de carro você tem o novo Bugatti se eu não me engano toda a caixa de freio dele é feita em impressão 3D o próprio Prius já tem várias peças impressas você tem o 787 da Boeing que tem mais de mil componentes impressos tudo isso também facilita a questão da manutenção que você não tem que mais comprar várias peças deixar disponíveis a empresa que vai na manutenção dessas aeronaves não tem que comprar várias peças deixar elas disponíveis ali para se precisar de alguma coisa eles substituírem ali na hora e se não tiver ali uma peça sobressalente tem que encomendar da fábrica original não isso não existe mais está precisando de trocar uma peça beleza imprime ela faz só um processo de acabamento na peça impressa e já coloca ela na aeronave outro processo interessante que a gente acabou não tocando é voltando naquela parte da modelagem genética é uma forma de você economizar material porque quando você vai fazer o teste de uma peça uma peça robusta você tem alguns pontos onde são alguns pontos da peça que sofrem força alguns outros pontos você não precisa de material naquela peça então você consegue a partir de um modelo genético de um algoritmo genético você consegue determinar em que partes você não precisa de força você consegue testar no computador quais as partes vão sofrer esforço e reduzir o gasto de material só que isso acaba gerando peças que são meio impossíveis de ser fabricadas em outros métodos de fabricação então você acaba tendo que incluir a impressora 3D obrigatoriamente porque só ela consegue criar essas peças boa tarde meu nome é Gilson eu vi que as impressoras para você fazer ela o tipo depende da linha de produção que você está trabalhando então a pergunta que eu tenho é vocês que estão começando agora a empresa se é interessante para vocês diversificar as impressoras logo de começo ou investirem já em um ramo no caso que é de resina não é? e com polímeros que eu estou vendo que vocês estão trabalhando e se vocês já receberam algum pedido que vocês não conseguiram adaptar a impressora para produzir no caso nós temos nós somos nós começamos com um capital baixíssimo nós começamos com 50 mil reais a nossa empresa na verdade a gente começou com 5 mil reais é começou com 5 mil reais depois acabou entrando o investimento e virou 50 esse projeto aqui foi criado a partir de um investimento querubim que eles tinham não ganhei investimento antes porque eles tinham 5 mil reais para dar para a gente e a gente desenvolveu essa impressora com 5 mil reais ou 5 mil reais então assim começou com um orçamento baixíssimo por isso que essa daqui é a primeira que entrou no mercado as outras ainda estão em fase de desenvolvimento nós já encontramos muitas pessoas interessadas nelas mas assim para financiar a produção delas a gente começou a vender essas e também respondendo a nossa pergunta para a gente como a gente não tem um capital muito grande para investimento a gente está trabalhando a gente dá e pega e pega a gente dá para a comunidade o nosso design e a gente recebe da comunidade o design deles então o movimento hip app tem muito isso cada pessoa vai desenvolvendo uma pedacinha melhora um pouquinho a impressora e a gente e você vai montando várias a cada ano você vai montando impressoras com mais 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 capacidades isso é um desenvolvimento aberto dessas máquinas isso acaba obrigando a gente a estar sempre evoluindo nosso projeto isso também garante que nosso cliente sempre vai estar com um bom projeto em mãos sempre vai estar com impressoras de ponta porque a gente sempre tem que estar evoluindo sempre tem que estar adaptando para a gente continuar concorrendo na indústria e também outro ponto também é que nós somos quatro mas nós somos quatro designers a gente não tem engenheiro a gente tem contato com engenheiros mas a gente precisa de um estar um pouco mais robusto para começar a investir em pesquisa mesmo de outras áreas mas se você tiver um projeto de um por exemplo CNC maior CNC com tal capacidade a gente projeta se você tiver vai desenvolver uma nova tecnologia ainda assim não está na nossa capacidade mas é interessante porque você ficou quando a tecnologia estava fechada você ficou vários anos só aprimorando essas tecnologias e na mão de duas empresas três empresas atualmente você tem o mundo todo produzindo e atualmente você já se perde nas siglas das impressoras do tipo de impressora 3D SLS SLM SLA 3DP 3DP Polyjet FFF FDM FDM grande que a gente está começando agora até alguns meses é a questão de como dar o acabamento porque assim nós sabemos que existem vários tipos de materiais que podem ser feitos filamentos não só o PLA mas também o ABS a pergunta qual o melhor método de acabamento que tem para esses materiais é uma boa pergunta e para mim também porque além de trabalhar com a impressora 3D eu trabalho com cosplay antes de eu comprei uma impressora 3D foi meu primeiro contato de impressora 3D para fazer peças de cosplay então meu trabalho inicial era lixar primer lixar primer lixar primer lixar até a peça ficar lisa mas agora você tem alguns métodos como a acetona só que você tem o problema da acetona que o problema da acetona ela deixa se você precisar da peça que seja toda quadradinha bonitinha você não vai conseguir porque ela vai arredondar as peças você tem algumas outras técnicas também como o jateamento de areia jateamento de areia só que você precisa da máquina ou lixar atualmente são esses processos ou então futuramente investir em algum método que seja mais preciso SLA essas coisas dependendo da qualidade que você imprima você consegue uma resolução muito boa que não precisa de um método de um acabamento desses mais alguma dúvida? não? então eu gostaria de agradecer aqui a presença de vocês foi uma ótima audiência muito obrigado pela presença qualquer dúvida esclarecimentos elogios ou críticas a essa palestra podem estar entrando em contato com a gente e não se esqueçam de comparecer amanhã para o nosso workshop de escaneamento 3D que nós vamos fazer meio dia no workshop multi ok? muito obrigado 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 Obrigado.